No vídeo de hoje, você vai conhecer 7 novas funcionalidades do novo Home Broker Genial. Módulo Day Trade. Com esse módulo ativado, você tem acesso a uma alavancagem exclusiva de 50 vezes para 10 ativos pré-selecionados pelo time de risco e de até 25 vezes para as demais ações. As ordens enviadas neste módulo terão validade somente para o dia e as posições que você abrir deverão ser zeradas até o final do pregão. Caso contrário, o time de risco poderá zerar automaticamente a sua posição. Já para acompanhar suas posições Swing Trade ou Custódia, reverta para o módulo padrão. Grade de cotações. A nova grade de cotações é bem ampla e possibilita o acompanhamento de inúmeros ativos, incluindo mercado futuro, tais como dólar e índice, ou até mesmo ativos do mercado futuro agrícola, como milho. Grade de opções. A nova grade de opções está mais simples e dinâmica. Agora você consegue filtrar a opção por tipo, venda ou compra, e pelo estilo, americana ou europeia. Sem contar que a própria grade já separa as opções por vencimento de até um ano. Ou seja, se você quiser comprar uma opção com vencimento para daqui a dois meses, a grade já separa essas opções para você. É só clicar na data do vencimento que deseja e, automaticamente, vai encontrar as opções negociadas para aquela data. Gráfico rápido. Agora você consegue acessar o gráfico rápido de forma interativa dentro do HB, diferente da versão anterior, onde era necessário abrir uma janela externa. Livro de preços. Nessa versão, a Netrix e o Times in Trade são novidades e entregam uma nova visão do book. Destaque para o Times in Trade, onde é possível acompanhar quem é o comprador e o vendedor. Já na Netrix, vale destacar o campo de volume de ordens posicionados em cada preço. Boleta rápida. Com o intuito de facilitar a experiência do investidor, os botões Compra Mercado, Venda Mercado e Zerar trazem agilidade, onde é possível realizar compras e vendas a mercado de um determinado ativo ou zerar toda a posição sem que seja necessário realizar nenhum preenchimento de dados. Em carteira, você pode acompanhar a posição dos seus ativos de forma simples e ágil, visualizando a quantidade posicionada de cada papel e o preço médio. Assim, você consegue acompanhar o resultado dos seus investimentos em tempo real de acordo com as cotações e o financeiro total da sua posição.